Um confronto registrado na estrada Coroados, ali na região sul da cidade, fez com que policiais militares acabassem tentando interceptar um veículo. O jovem que estaria nesse Cobalt seria um elemento já conhecido pela polícia, que inclusive usava tornozeleira eletrônica e que deixou de carregar ou de recarregar a bateria dessa tornozeleira, o que teria originado um mandado de prisão contra ele. Porque quando você descumpre determinadas coisas que você combinou com o juiz, o juiz revoga a tua liberdade e manda você de volta para a cadeia, não é? Os policiais tentaram interceptar esse moço e ele teria reagido. Resultado? Sentaram o dedo e mataram o rapaz. O SEAT foi para lá, mas não tinha o que fazer por ele, não é? A distância também, até onde estavam os policiais, onde esse confronto aconteceu, era praticamente impossível que quando chegassem lá, os atendimentos pudessem evitar a morte desse moço. 24 anos apenas de idade. E o Vitor Hugo ostentava na internet fotos com... Você vai ver o tanto de dinheiro que ele apresentava na internet, a arma na cintura, tem até uma imagem dele com uma tornozeleira eletrônica sentada lá na beira do Lago Gapó. Os policiais militares chamaram também, o delegado de polícia chamaram o perito criminal e o rabecão do Instituto Médico Legal. Um confronto com a polícia militar, a companhia de choque foi registrado durante a noite na estrada Coroados, extremo sul de Londrina, praticamente na área rural. Um jovem de 24 anos, identificado como Vitor Niero, foi baleado nesse confronto. Com ele, produtos ilícitos, drogas e até uma arma. Seate no local, médico do SAMU, e ali é só constatação então, né Arrigonê? É, na nossa chegada ali, o mesmo estava deitado lá numa via lateral à pista e fizemos a identificação ali do óbito com a chegada do médico. Alguns ferimentos de arma de fogo ali pelo corpo, em regiões importantes que trouxeram ele a óbito. Quanto tiros deu pra ver ali no local ou somente com a perícia, Arrigonê? Agora vai ficar a cargo da perícia, né? Poder fazer essa avaliação aí. Não conseguimos precisar dessa condição, principalmente porque tinham ferimentos de entrada e de saída, né? Então, identificamos alguns ferimentos ali, mas não é possível ali de pronto já identificar quais seriam esses ferimentos de entrada e de saída. Claro, o local já estava isolado pra perícia, porque a PM teve esse confronto ali. É, quando é uma situação de confronto, né, a própria polícia militar já faz o acionamento desse órgão, né, de perito ali pra poder fazer a preservação da cena. Então, eles ficaram aguardando ali e a nós cabe ali apenas o atendimento à vítima. Uma pessoa só, baleada e morta no local, então? É, um jovem ali, né, alvejado por alguns disparos. Não sabemos exatamente qual foi a situação do local, apenas a constatação do óbito ali com o médico que foi presente. Nenhum PM ferido? Nenhum agente da lei ali ferido, né, apenas esse rapaz aí como vítima. Intervenção policial do choque com resultado de morte foi registrada na noite desta segunda-feira ali na estrada do Coroados. A equipe de inteligência aqui do 5º BPM recebeu denúncias e informações de um suspeito que estaria traficando aqui na região sul. Ele era responsável por movimentação de armas e de muitos entorpecentes. Ele era, de certa forma, o comandante do tráfico de drogas ali na região. Esse homem estaria com cobalt e, em determinado momento, iria passar pela região onde ele tinha atuação no tráfico de drogas. As equipes do choque foram prestar apoio ao setor de inteligência e, em determinado momento, se depararam com o veículo em trânsito. Sinalizaram a intenção de abordagem e o suspeito, segundo os policiais militares, desceu empunhando uma arma de fogo. Para neutralizar a iminente ação criminosa que iria oferecer riscos à integridade física dos policiais militares, os policiais efetuaram disparos para neutralizar a iminente ação criminosa deste suspeito. Ele ferido, caiu ao solo, equipes de socorro foram acionadas e, com brevidade, estiveram no local. Seate prestou o atendimento a esse homem e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no local. Dentro deste carro, uma grande quantidade e diversidade de entorpecentes. A arma de fogo foi apreendida. E, ainda mais, este homem estava utilizando tornozeleira eletrônica. No entanto, estava desligado. Outrora, os criminosos que estavam respondendo à justiça, eles apenas cortavam a tornozeleira e jogavam fora. Mas é claro que as benesses legais eram cessadas, ou seja, tinham que voltar para o presídio. Agora, malandramente, acabam deixando de carregar essas tornozeleiras para não serem rastreados. Por que? Vão cometer delitos e não há indícios, vestígios ou provas de que eles estiveram nos locais onde esses delitos ocorreram. Acaba dificultando ainda mais as investigações a respeito desses casos. E este homem, detalhe importantíssimo, tinha um mandado de prisão em aberto. Talvez fosse este o motivo que ele desobedeceu às ordens de abordagem e decidiu resistir essa prisão. Achava que reinava, até pelas redes sociais, ao ostentar pacotes de dinheiro e armas também. Olha, muitas das vezes são os criminosos que acabam se entregando ou avisando à própria polícia dos seus atos criminosos. Segundo informações do setor de inteligência e até mesmo da imprensa, fotos foram colhidas das suas redes sociais porque este homem ostentava dinheiro, uma grande movimentação em decorrência do tráfico de drogas e até mesmo exibia armas de fogo. A gente sabe que os traficantes para proteger as suas biqueiras, para reprimir ou para intimidar os seus inimigos, os seus oponentes, os seus concorrentes no crime de tráfico de drogas, eles acabam utilizando essas armas justamente para ostentar e intimidar e essas pessoas acabam vivendo sempre em risco de vida. Essas pessoas sempre estão ameaçando uns aos outros criminosos e até mesmo usuários que estão endividados. Então se ostenta é justamente para mostrar o seu sucesso aparente nesse mundo do crime e ainda mais para fazer aí ameaça aos seus rivais. Graças a essas informações prestadas pelo próprio criminoso é que o setor de inteligência conseguiu realizar diligências e saber no que é que ele estava envolvido aqui na região sul. Sabe-se que existem outras pessoas conectadas com esse criminoso. Agora compete a Polícia Civil dar sequência também às investigações.